Olá pessoal, bem-vindo aqui ao canal Ateliê Diogo TA e Crochê. Bom pessoal, hoje eu tô aqui no Sequeira Marinho aqui, vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Como pano de prato, linha, barbante, aveamento, cama, mesa e banho, utensílio para suas casas também, tá bom? De tudo um pouquinho também, tá pessoal? Enfim, tá bom? Hoje vai ser pessoal o vídeo específico mostrando tudo que tem aqui na loja aqui do Sequeira Marinho também, tá bom? E desculpa pessoal por não ter mostrado os vídeos durante essas duas semanas, tá bom? Mas hoje vai ser o vídeo específico mostrando tudo que tem aqui no Sequeira Marinho, tá bom? Quanto pra vocês fazerem os seus artesanatos, quanto os produtos para suas casas, é também como utensílio do doméstico e também pra você estar revendendo os seus produtos também, tá pessoal? O Sequeira Marinho, pessoal, faz envio pra todo o Brasil, tá bom? Aqui embaixo, pessoal, na descrição do vídeo, eu sempre deixo o contato deles via WhatsApp, tá pessoal? Lembrando, pessoal, que toda vez quando vocês for mandar mensagem aqui pro Sequeira Marinho, esperem as meninas estar respondendo a todos vocês, tá bom? Que assim vai estar facilitando quanto o atendimento de vocês, quanto o atendimento delas também, tá? E se vocês pessoal ficar mandando mensagem um atrás do outro, por isso que vocês vão estar sempre reclamando que o Sequeira Marinho demora muito pra estar respondendo. Então vocês esperem, ele está respondendo como que eles atendem o Brasil todo, então vocês tenham um pouquinho de paciência só também, tá? E assim que vocês, se vocês já sabem os pedidos de vocês, vocês passam a quantidade de que vocês precisam e o CEP de vocês, tá pessoal? Então quanto isso, roda a vida. E aí 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 Conferindo, tá Não vou estar mostrando tudo assim Em detalhe, tá pessoal Como que eu falei, tá bom O Sequeira Marinho tem canal aqui na plataforma Tá E lá eles mostram mais em detalhe É pra vocês É também, tá bom Aqui ó, como que eu falei pra vocês Tá bom, como aqui também tem O tapete aqui emborrachado Tá Mas essa parte aqui Eles vendem é por metro Tá bom Como ali também, tá bom Que dá pra vocês fazerem a soalha de mesa Como que eles vendem também TNT, é também, tá bom E aqui Alguns tapetes aqui pra vocês também Tá E essa parte aqui, pessoal Tá bom, onde tem Alguns utensílios Tá, pra essas casas É Também, tá bom Com bastante novidade É também, tá bom Em casa, pessoal Eu tenho um desse daqui também Ó, tá Né Mas na época que quando eu comprei Só tinha só essa opção aqui de cor Tá bom Mas chegou bastante Desse opções também, tá E mostrando aqui, ó Mais um pouquinho Pra vocês também Ó, como aqui, ó Eles também tem Panelas Que também É frigideira Bastantes Né Opções de alumínio É Também, tá E aqui São as sapoeres Também, tá bom Como vocês podem Estar conferindo Tá bom Como aqui também Tem guarda-chuva É Também, tá bom É Cabides Também, tá bom E aqui, ó Mais utensílios Domésticos Também, tá bom Como garrafa térmica É também, tá bom Né De várias opções Vários tamanhos Também Vários modelos É também, tá bom Ó Copos Talheres Pratos É Forma também, tá bom Pra vocês fazer É Bolo, tá bom As formas de De silicone É também, tá bom Que essas formas De silicone Aqui, tá pessoal Né Ela é fácil Pra você estar Né Soltando Os Os seus bolos É também, tá bom Tem bastantes Opções também, tá pessoal E aqui, ó Do outro lado Tá Que eu já vou mostrar aqui É pra vocês Aqui, tá bom Fica aqui também Alguns tapetes Também, tá bom Os tapetes De desencrochê Tá bom Carrinho de feira Também O vé da porta Também, ó Tem bastantes opções Tem mala pra viagem Tá bom Cesto de roupa Tá Essa parte aqui, tá pessoal Fica aqui Né Aonde que já faz Um tempo Tá bom Que eu venho Mostrando aqui É pra vocês Tá bom Que eles Aumentaram essa parte Aqui, tá bom Pra estar também Quanto atendendo Melhor Melhor Vocês Tá bom Aqui na Vocês vindo aqui Na loja presencial Também, tá E agora, ó Eu vou vir aqui Pra estar mostrando Alguns panos de prato É também, tá bom Principalmente aqui Os panos aqui Das bonecas Como tem capa Pra sofá Pra cama Também Toalha de mesa Cortina Também, tá bom Aqui são As das bonecas Tá bom Como vocês sabem Tá Que ainda Continua O mesmo O mesmo valor Tá bom A 4 e 20 Cada uma E 3 por 12 Tá E aqui, ó Como que eu falei Pra vocês, tá Pessoal Chegou, ó Essa nova boneca Aqui, tá bom Que o nome dela É a Índia Tá Deixa eu ver Se eu consigo Pegar aqui Pra mostrar Mais Em detalhe Aqui Pra É pra vocês, ó Tá, ó Com bastante E aqui, ó Também Tá Que uma cliente Aqui da loja Também tá aproveitando E fazendo A comprinha Lá também Tá, pessoal Então, essa aqui É uma das Novidades Também, tá bom E uma outra Japonesinha Também, ó Tá Que chegou Tá Com bastante Opções de cores É também, tá E aqui, ó Também, ó Tá bom Os panos de prato Tá E lembrando, pessoal Tá Repetindo mais Uma vez, ó Tá Os panos de prato Pessoal Que vai para O envio É o pacote Tá Né Que vai com Cinco panos De prato Da mesma Estampa, tá Não dá Não dá para estar misturando As estampas De vocês Tá Que vai sim Cuidar mesmo As estampas Agora, pessoal Os panos das bonecas Tá Dá para vocês Misturarem As estampas De vocês Tá bom E as cores Também Tá E aqui, ó Né Que são Os panos de prato Tudo Das bonecas Com glitter É Também Tá bom Com bastante Novidade É também Tá bom Sai Para o mesmo Valor E aqui Embaixo Os panos de prato Pintado A mão Também, tá Que são Outros valores Tá bom Qualquer dúvida Que vocês tiverem Pessoal Tá bom Vocês Entram lá No whatsapp Lá do cerqueiro Amarinho Tá bom Que lá Aí vocês Vão lá No catálogo Que lá Tem todos Os preços Também Tá bom E aqui Fica aqui Os cobertores Tá bom Como vocês Podem estar Conferindo É também Tá bom Mantas Essas coisas Assim Também Tá bom Com bastantes Opções Tá E também Tem os panos Que também Dá para Misturar Também Os panos Atualhado Tá Mas se for Assim Os panos Pé de galinha Nova era Né O LH Né Esse tipo De panos Assim É o pacote Tipo Né O pacote Com cinco Panos Tá bom Da mesma Estampa Tá bom E mostrando Aqui ó Tá Que são As toalhas De mesas Tá bom Quanto Para seis E quatro Cadeiras Tá E também Tem toalha Redonda Também Tá bom E aqui ó Os caminhos De mesas É também Tá bom E essa Parte aqui Tá pessoal Onde que eu sempre Venho mostrando Aqui pra É pra vocês Tá São Os panos No de prato É também Tá bom Que aqui ó Os panos Pé de galinha Sai quatro por dez Tá bom Aqui dá pra vocês Misturarem As estampas De vocês Tá Na compra presencial Diretamente Aqui na loja Agora se for Para o envio É cinco panos Por onze reais Tá bom Os pé de galinha E quando é assim Não dá pra misturarem As estampas De vocês Aqui na compra presencial Aqui diretamente Aqui na loja Tá Se vocês Voltarem vindo Dá pra Dá pra vocês Misturarem As estampas Que vocês quiserem Tá E também Pessoal Aproveitando Tá bom Por exemplo Se vocês viram Uma estampa Aqui no vídeo Né E E vocês Gostaram muito Tá Né Dependendo Pessoal Quando vocês Foram Tá pedindo Provavelmente Pode ter E não Pode ter Tá bom Como por exemplo Flores Frutas Né De bichinhos Bonecas Essas coisas As assim Tá bom E ali Tem sempre Algumas Toalhas Infantil Tá bom Que também Dá pra vocês Também Estarem Adquirindo Também Tá bom E agora Pessoal Aproveitando Mostrando aqui Também Tá bom Se vocês Gostam De estar Revendendo Ó Tá Tem aqui Alguns Panos Nos de chão Também Tá bom Que são Os pacotes E também Alguns Fardos De Sem panos De prato Também Tá bom Também É uma ótima Opção Também Tá ó E aqui Algumas Algumas Cores Aqui De pano De chão Também Tá bom Com os preços Bastante variados Tá bom E também Ó Tem alguns Aventais Também Tá bom E também Pessoal Aproveitando Mostrando Aqui É pra vocês Tá bom Se vocês Pessoal Estão procurando No serviço Gostaria de Estar trabalhando Aqui no Sequeira Marinho Tá O Sequeira Marinho Tá pessoal Está contratando Auxiliar de Air Commerce Tá bom Para estar Atendendo vocês Tá bom Né Que faz Os pedidos Né Pelo WhatsApp Também Tá E Também Ó Tá Procurando Também Meninas É Também Ó Pra estar Trabalhando Aqui Tá bom No atendimento Ao público Tá bom Ó É só Vocês virem Virem aqui Na loja Aqui Tá bom Que fica Aqui Em Santamaro Tá Pra estar Deixando O currículo Tá bom E aguardar As meninas Fazerem contato Com vocês Para fazer A entrevista Com vocês Também Tá E Mostrando Aqui É pra Vocês Ó As linhas Tá bom Ó Como vocês Podem Estar Conferindo Tá Com bastante Opções De cores É também Tá bom Como linha De algodão Linha de Pródio Propileno É também Tá bom Como vocês Podem Estar Conferindo Tá Nos meus Vídeos Anteriores Pessoal Eu sempre Explico A diferença Entre a Linha Rainha E a Linha Rainha Moda Tá Que ainda Tem muita Gente Pessoal Que faz A confusão Entre Essas duas Linhas Também Tá bom Aí nos Próximos Vídeos Eu Entro Mais em Detalhe Também Pra É pra Vocês Tá bom E essa Parte Aqui Pessoal Onde Fica Aqui A Soalha De Banho Rosto Lavado Também Tá Bom Tem Jogo Ali De Toalhas É Também Tá Bom Que É a Caixa Fechada É Também Tá Bom E Aqui Ó Mais Linhas Também Como Barbante Tá Bom Se Vocês Pessoal Acompanharam Né O Vídeo Lá Do Segueira Armarinho Tá Eu Acredito Pessoal Tá Que Os Cones Assim Ó Tá Bom Da De Barbante Tá Que Tá Sem A Embalagem Tá Está Saindo Está Tendo No Promoção Tá Bom Quantos Os Cones De 60 Gramas Quantos O Cone De 1 Kilo E 800 Também Tá Agora Os Que Estão Assim Com A Embalagem Tá Pessoal Eles Voltam Com Preço Normal Tá Com Bastantes Opções De Cores Marcas E E Tamanho Também Tá Pessoal Então Como que eu falei Aqui tem Aqui Os Barbante Que Da Supremo Tá Bom Da Apollo Também E da Eurohama Também Tá Bom Quantos Quantos Cones Pequenos Quantos Os Big Cone É Também Tá E Aqui Fica Aqui Os Fios De Malha Tá Como Vocês Podem Tá Conferindo Tá E Mostrando Aqui Também Aqui Ó Mais Produto Aqui Que você Queira Marinho Também Né Vem Trazendo Aqui Pra É Pra Vocês É Também Tá Como Né Sempre Novidades Mostrando Aqui Também E Aqui Fica Aqui Ó Né As Capas De Galão De Água Botijão De Gás É Também Tá Bom Ali No Fundo Fica Os Aventais Também Tá Bom E Essa Parte Aqui Fica Aqui Os Aventos Também Tá Bom Como Vocês Podem Tá Conferindo Com Bastantes Opções Também Como Que Eu Acabei De Tá Explicando Pra Mais Detalhes Também De Cada Produto Aqui Tá Pessoal Vocês Acompanha O Sequeira Marinho Aqui Na Plataforma Do Youtube Também Tá Bom E Ali Fica Também Algumas Glezema Tá Bom Se Vocês Já Vem Aqui Diretamente Aqui Na Loja Tá Bom Aí Bateu Aquela Vontade Zinha De Tá Comendo Uma Bala Masticando No Chiclete Comendo Algum Doce Também É Só Vocês Vem Aqui Aproveitar E Degustar Não É Aproveitar Fazer As Suas Compreens Também De Goloseimas Também Tá Bom Que Tá Pessoal Foi Um Víde Aqui Geral Tá Bom Mostrando Tudo Do Que O Sequeira Amarinho Vem Trazer Aqui Pra É Pra Vocês Tá Bom Né De Novidade Também Tá Bom Né Algumas Promoções Que Sequeira Amarinho Faz Também Tá Bom É Só Vocês Acompanhar O Sequeira Amarinho Quanto No Instagram Quanto No Face Tá Bom Quanto Também Aqui Na Plataforma Aqui Do Youtube Também Tá Pessoal Então Eu Agradeço A Todos Vocês Até O Próximo Vídeo Tchau 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 Tchau